Um objeto é lançado de uma plataforma. A sua altura, em metros, x segundos após o lançamento, é representada matematicamente por hx igual a menos 5 vezes x menos 4 ao quadrado mais 180. Em geral, quando falam em segundos ou tempo, normalmente usa-se a variável t, mas podemos usar o x como sendo o tempo também. Vamos pensar sobre o que é que está a acontecer aqui. Deixem-me só visualizar isto. Deixem-me desenhar um eixo h para a nossa altura e deixem-me desenhar um eixo x. Um eixo x. Quando o tempo x é igual a zero, estamos numa plataforma, então já temos alguma altura. Quando o tempo x é igual a zero, estou habituada a dizer que o tempo t é igual a zero, mas quando o tempo x é igual a zero, já temos alguma altura porque estamos numa plataforma. E depois vamos lançar este projétil. Terá a forma de uma parábola e será uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Poderão dizer, mas como é que sabemos que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo? Será parecida com algo como isto. Não a desenhei exatamente perfeita, mas espero que consigam perceber o objetivo. A razão pela qual eu sabia que seria uma parábola, e em particular uma parábola com a concavidade voltada para baixo, é por vermos o que está a acontecer aqui. Isto está escrito na forma vértice, porque facilmente nos revela as coordenadas do vértice da parábola, mas é uma função quadrática. Temos uma expressão com x² e depois multiplicamos isto aqui por menos 5. É isto que nos diz que terá a concavidade voltada para baixo. Ao multiplicar isto tudo, ao desenvolver x menos 4 ao quadrado, será x² mais algo, mais algo. E depois teríamos que multiplicar todos estes termos por menos 5. Então, o nosso termo principal será menos 5x ao quadrado, o que justifica que seja uma parábola com a concavidade voltada para baixo e se pareça com algo como isto. Então, dada esta perceção visual que temos agora, vamos ver se conseguimos responder a algumas questões sobre isto. A primeira que quero responder é quão alta é a plataforma. Então, qual é a altura da plataforma? Parem o vídeo e tentem descobrir isso. Que valor é este aqui? Bom, como podem ver, estamos num ponto em que o tempo x é igual a zero. Então, para descobrir quão alta é a plataforma, temos essencialmente que calcular h de zero. E isso será menos 5 vezes menos 4 ao quadrado mais 180. Apenas substituir x por zero. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 5 vezes 16 é menos 80 mais 180. Então, isto será igual a 100. Sendo assim, a plataforma tem 100 metros de altura. Lembrem-se que a altura está dada em metros. Agora, a próxima questão que tenho é quantos segundos após o lançamento é atingida a altura máxima? Quantos segundos após o lançamento é atingida a altura máxima? A altura máxima, se estivermos a falar sobre uma parábola com a concavidade voltada para baixo, será o nosso vértice. Será a altura máxima. E, então, o valor x deste ponto diz-nos quanto tempo após descolar, quanto tempo após o lançamento, atingimos a altura máxima? Quero escolher uma cor que consigam ver. Então, qual é que é o valor de x aqui? Mais uma vez, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver. Estamos a tentar responder a quanto tempo após o lançamento é atingida a altura máxima. Bom, será a coordenada x do nosso vértice. E como é que descobrimos isso? Bom, esta função quadrática já foi escrita na forma vértice, o que faz com que pareça ser relativamente fácil descobrir o vértice. Temos este 180 e, depois, aqui este outro termo. Algo ao quadrado será não negativo, então, x menos 4 ao quadrado será sempre não negativo, mas depois multiplicamos isso por menos 5. Então, toda esta parte será não positiva. Sendo assim, esta parte nunca irá adicionar alguma quantidade ao 180. O valor máximo é quando este termo aqui for igual a zero. E quando é que este termo aqui é igual a zero? De modo a que este termo seja igual a zero, x menos 4 tem que ser igual a zero. E o único modo de obter x menos 4 igual a zero é se x for igual a 4. Então, basta olhar para este e dizer, ei, o que é que faz isto ser zero? 4. x igual a 4 faz isto ser zero. E 4 é logo aqui. Se quisesse escrever h de 4, isto seria, este termo fica zero e ficamos com o 180. Aqui temos, aqui em cima, 180. A altura máxima é 180. E acontece 4 segundos após o lançamento. Agora, a última questão que temos para colocar. Quanto tempo após o lançamento obtemos a altura de zero? Quanto tempo após o lançamento obtemos a altura de zero? Então, para que valor de x obtemos uma altura zero? Para fazer isso, temos que resolver h de x igual a zero. Ou podemos escrever menos 5x menos 4 ao quadrado mais 180 igual a zero. E mais uma vez, parem o vídeo e tentem resolver o exercício. Podemos subtrair 180 a ambos os lados. E ficamos com menos 5x menos 4 ao quadrado igual a menos 180. Podemos dividir ambos os lados por menos 5. Obtemos x menos 4 ao quadrado igual a 36. E depois, podemos fazer a raiz quadrada. E então, isso dá-nos a x menos 4 igual a 6 ou x menos 4 igual a menos 6. Nesta primeira situação, adicionar 4 a ambos os lados. Obtemos x igual a 10. Ou adicionar 4 a ambos os lados nesta segunda expressão. E ficamos com x igual a menos 2. Agora, atenção! Estamos a lidar com o tempo. Menos 2 seria seria no passado como se não estivesse sentado na plataforma e como se continuasse a sua trajetória. Penso que poderíamos dizer para trás no tempo não é este x que queremos ter em consideração. Queremos o valor positivo do tempo que é este valor aqui. É quando x é igual a 10. 10 segundos após a descolagem a nossa altura será igual a 0. Se o chão está a uma altura de 0, se está ao nível do mar, penso eu, então é quando o nosso projétil irá atingir o chão. O chão irá atingir o chão. A CIDADE NOPE A CIDADE NOPE A CIDADE NOPE